ai meu deus e agora agora é a vez da Denise salve salve família linda olha como é que o Fabinho já abre esse vídeo gente já tá ali jogando tá jogando tá no tiktok porque ele é homem de tiktok gente hoje eu estou num lugar diferente que eu tô aqui com a Carol porque nós vamos aprontar hoje esse visual gente a gente vai aprontar eu e Carol então se vocês querem saber como vai ficar o resultado já segue Carol aqui e deixa like no vídeo compartilha esse vídeo com alguém porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal agora eu vou mostrar Carol pra vocês ali vamos lá já estamos aqui com Carol assistente de Carol e a qual é o seu nome? Maria manda um beijo pra Isa Maria depois a Isa vai vir aqui e vai ver Maria ai meu deus e assistente de Carol Carol hoje a gente vai aprontar né vai ficar top vai ficar top então se vocês querem ver já segue aqui o instagram dela e é nóis família então vamos começar alguns momentos depois eu estou aqui e o Fabinho tá ali jogando gente agora o Fabinho vai mexer no cabelo dele Carol vai lavar e amatizar o cabelo dele essa Carol preparando tudo e o meu vocês só vão ver mais tarde ou se clicarem no instagram da Carol pra ver agora né gente já sigam muito ela lá e comentem o que que a Carol tem que fazer no cabelo do Fabinho tem que nascer mais um pouquinho de cabelo aí né amor ó tá tá tenso o negócio agora ele vai lavar gente ele não solta o celular ó preguiça já estamos aqui no dia seguinte gente olha o meu hair tá bem bagunçado que eu tava fazendo faxina mas hoje vai ser um dia muito especial porque Flávio vai comprar aliança para Denise e vai entregar as alianças pra ela gente então eu tô bem ansiosa ó ó o look da pessoa que tava faxinando a casa então eu vou acordar ele agora porque é uma hora da tarde e ele tá dormindo ainda tá todo mundo dormindo a Elisa só eu e o Fabinho tava no que na faxina porque esse apetava gente mas agora ó tá tudo limpinho cheirosinho então eu vou acordar ele e vocês vão com a gente escolher a aliança e vão participar também dessa entrega da aliança que vai ser muito 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 legal espero que ele seja bem romântico né então bora lá olha a situação gente ó olhem essa situação aqui olha meu bebê gente dormindo uma hora da tarde ele tá dormindo o Isa tá na minha cama Isa dorme toda torta mano ela dorme na cama de madrugada porque ela voltou a ter pesadelo ó e ela tá capotada aqui então eu vou ter que levar todo mundo pro centro comigo não sei se Isa vai ficar com o Ju não sei o que a gente vai decidir então gente ó agora ela tá dormindo direitinho mas geralmente é perna pra lá cabeça pra lá braço pra lá e a gente fica aqui ó na beirada da cama acordei essa galera ó cadê o Flávio Flávio ainda está dormindo no banco de trás a gente decidiu ir no continente parque shopping que é aqui próximo próximo é próximo tá muito próximo né mas que é um shopping onde tem uma loja de joias porque hoje o Flávio vai colocar uma aliança naquele dedo gente olha a emoção do garoto ele já tá rindo hoje olha o estado da minha unha desde ontem gente minha unha tá podrona olha a unha da Isadora pra combinar com a minha né vamos fazer assim é pra combinar ó a minha tá com suco de um estamos e a gente vai almoçar vai escolher alianças e mais tarde a gente vai surpreender quem Flávio? a dede a dede a dede é Denise gente quando a gente chega no shopping a gente volta faz tempo que a gente não vai no shopping todo mundo junto né e gente eu amei o meu cabelo então todo mundo que seguir a Carol e comentar na última foto dela com a hashtag vindo novo rosa eu vou seguir de volta todo mundo vai seguir todo mundo vai seguir de volta é e a gente marca nós marca nós lá você vai colocar no grupo Isadora vai bota e a Isadora disse que o Fabinho vai colocar no grupo ainda grupo da família novo rosa só vai pro Fabinho né pro Fabinho fica respondendo todos os fãs então segue muito a Carol aqui gente segue comenta na última foto lá que veio por nós porque eu acho que ela tipo super arrasou gente olha esse cabelo cabelo inteiro cabelo louro tá bom beijo lá no shopping a gente volta porque a gente vai comer vai fazer muita coisa legal 12 segundos depois esperando a refeição agora Isa e Flávio estão atracados e eu e Fabinho optamos por comer comida arroz, feijão, carne e aí a gente vai comer e vai atrás dessa aliança a gente vai tentar gravar o nome deles também até que a gente consegue? claro que sim gente tô com muita fome sério não tem doção do tamanho da fome que eu estou acordei com fome não comi e olha eles estão lá comendo a gente separou mesas porque Isa tá atacadinha hoje então ela fica atacada lá com o Flávio tô tô sem paciência pra acho que Isa Isa tá prestes a virar mocinha de verdade que mano ela tá com temperamento que vocês não tem noção demais assim gente demais tenso então agora eu vou comer e aí depois a gente volta escolhe a aliança entrega aliança e é nóis Flávio já está escolhendo aqui a aliança gente olha quanta opção a gente tá no Flor e Pratas agora ele viu o símbolo do Vasco e esqueceu da aliança gente qual será que ele vai levar? olha só tem aliança linda mano só top sério a loja aqui tá de parabéns e Flávio continua gente ali ó ele olha pra aliança qual que tu queria comprar filho? não sei esqueci gente olha e Fabinho querendo alargador nessa altura do campeonato nós escolhendo aliança mano tem dois largadores gigantes naquela orelha dele ali ó até a Isadora tá experimentando ó alguns centímetros depois compramos a aliança cara o Flávio era muito indeciso a aliança que ele escolhia não tinha o tamanho dela enfim foi ali uma coisa bem difícil pra comprar aliança mas ele escolheu ó ele escolheu meu símbolo do Vasco ainda comprou o símbolo do Vasco então agora bora pra casa pra dar essa aliança pra ela vamos onde? ele quer jogar agora ele quer jogar vamos lá a gente tá aqui no estacionamento porque Fabinho tá lá a Fabinho se empolga na Renner né Flávio? a gente tá esperando que aí a gente vai pra casa tu vai chamar a Denise que horas? não sei tem que sair ainda daqui a pouco né gente eu tô louca pra ver a reação da Denise agora Flávio vai usar aliança e agora né quando vocês verem rosinhas ó as menininhas aí ó vai tá trancado cadeado trancafiado e apaixonado né lógico tá apaixonado ou não tá? lógico tá? senão não tá aqui com ela né vai comprar flor também ou vai dar sua aliança? é não sei eu trouxe ela esqueceu a flor lá em casa né a gente comprou flor a gente não o Flávio deu flor pra ela ela esqueceu de levar flor eu peguei pra minha flor é Flávio queria brigar comigo gente quando a gente estiver em casa e for programar de pegar a Denise daí a gente mostra tudo pra vocês tá? cadê as alianças? aqui atrás as alianças são de prato elas são lindas são básicas eu queria umas o Flávio queria outras e a gente discutiu na hora da aliança porque ele queria de um jeito eu queria de outro ele já começou ruim a unha ó é porque a aliança é minha né a aliança é dele daí eu não pude me meter e ela queria escolher entendeu? eu queria escolher mas aí deu ruim pra mim uma eternidade depois estamos em casa agora o Isa tá indo lá buscar a Denise o Flávio deu uma saídinha e o Isa vai levar vocês juntos lá sabe buscar a Denise? sabe onde é que é? claro então tá vai lá Isa gente vai dar uma chave eu tô muito ansiosa eu quero ver a reação dela quando vê o Flávio e a Lia não estou esperando ela e ela ainda não sabe só vocês sabem gente deixa eu botar a Mastra aqui não a gente não leva muito então gente eu não sei eu mas eu tenho muito medo de elevador se vocês tem medo de elevador deixa o like no vídeo tô esperando o elevador voltar pra vocês agora olha gente ele tá no quadro mas a gente mora no sexto na garagem gente se não tem uma câmera por isso que eu tô de máscara que é isso daí vocês verem olha minha roupa tá combinando gente minha máscara e minha roupa tá ali gente ele acabou de chegar e eu vou lá buscar a Denise e gente ela não sabe o que que a gente vai dar pra ela e eu tô muito ansiosa eu tô muito eu quero ver a reação dela vou desligar porque senão ela vai escutar gente tô aqui no prédio dela mas ela não tá aqui gente eu tô com medo gente ficar aqui sozinha pera gente deixa eu desligar a cama gente a Denise está aqui oi gente eu começo muito aula então a gente tá voltando estou chegando e que susto né a luz apagou já chegamos na elevadora foca já chegamos na elevadora e eu e a Dedê e a gente cheguei em casa tava jogando de GTA né e eu e a Dedê oh mãe a Denise chegou tá gata ou não tá Flávio? e ó gente mostra a aliança aí Flávio viu pessoal vem aham vamos ver a aliança é linda tem certificado tem tudo que que tu vai falar pra ela Flávio? dá uma treinada aí não sei assim pega tem que botar no dedo dela tem que dar um não não Flávio aliança tem que colocar no dedo Flávio gente ele tá com vergonha mano olha só olha a gente mano o que que tu vai falar a gente vai marcar o que que ele vai falar gente parei que a gente já volta o Flávio tá morrendo de vergonha gente ele tá com muita vergonha ó mas agora a gente vai e vai dar tudo certo né filho e vai ser romântico ele tem vergonha de ser romântico a tua sogra tá assistindo o vídeo também tá gente vamos lá vamos lá porque já deu de enrolação nesse vídeo ele tá treinando no espelho ali gente ó ele tá treinando gente tá tu bota no bolso tá tá ele tá pensando gente é um momento muito especial na relação então tu vai surpreender ela gente olha ele não sabe ela tá desculpa desculpa ela não sabe gente é surpresa olha tá gato hein ai meu Deus bora cria coragem homem cria coragem homem tá vamo vamo vem vem tá mano que 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 ele tem muita vergonha eu tenho que estudar tá o que que tu vai falar pra ela oi meu amor isso isso o que que tu vai falar oi toma oi toma é não é oi toma o fabinho tá vindo agora pra ajudar o fabinho vai lá ele tá treinando ele não sabe o que ele fala ajuda ele meu amorzinho quando eu te conheci pela primeira vez ai já chegou lá vai fazer assim ah tá bebê meu deixa deixa o neymã nervoso ainda fabinho cheiro gente Flavio tá aqui já sentou com Denise e Denise ele tem uma surpresa pra ti e aí Flavio senta Flavio tô sentado vai e aí pode mostrar vai mostra vai Flavio eu tô com vergonha ai pai ele tá com vergonha mostra o teu sentimento é filho vai lá Flavio parece coisa de bebê tô com vergonha o pai tá muito burro pai ele entregou tem que falar o que tu sente quando eu entregar ele entregou tá mostra a aliança pra ela tem que riscar com o teu dedo né é nessa daqui ó nessa é vamos lá tem que pôr no dedo dela tem que pôr no dedo dela agora eles vão curtir o namorinho ali e Isadora tá só na velinha só segurando vela gente o Fabinho ó parece que tá matando alguém aqui na cozinha fazendo comida meu Deus meu Deus gente o menino pedindo a garota ela entregando aliança tu batendo panela mano mas eu tô fazendo isso aqui pra comemorar meu Deus senhor gente a gente vai ficar por aqui né porque ó Isadora ficou com ciúme Isadora vai chegar a tua hora a tua vez a carinha dela gente tá muito cedo né mas ela tá apaixonada tá Isadora olha pra nós Flavio até falou que tem segredo teu pra contar tem sei não hein vídeo foi esse gente agora a gente vai jantar todo mundo aqui espero que vocês tenham gostado do nosso dia do Flavio entregando aliança a gente ama muito vocês não esquece de curtir muito esse vídeo e até amanhã um beijo e tchau